Conheço um velho ditado que é do tempo dos agais Diz que um pai trata dez filhos, dez filhos não tratam um pai Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar O velho criou o estradeiro, com seu filho foi morar O rapaz era casado e a mulher deu de implicar Você manda o velho embora, se não quiser que eu vá O rapaz de coração duro, com seu velho foi falar Para o Senhor se mudar Meu pai eu vim me pedir Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Leve esse couro depois Que eu acabei de curtir Pra lhe servir de coberta Onde o Senhor dormiu O pobre velho calado Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos Que aquela cena assistiu Correu atrás do amor Seu paletó sacudiu Metade daquele couro Chorando Chorando ele perdido Chorando ele perdido E pro neto Cada um Partiu o couro no meio E pro netinho foi dando O menino chegou O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você quer este couro Que seu amor vai levando Disse o menino ao pai Onde a fome é casar O Senhor vai ficar velho E comigo vai morar Pode ser que aconteça Pode ser que aconteça De nós não se combinar Essa metade de couro Vou dar pro Senhor levar A fome é casar 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 A fome é casar